e ele vai rolar aí, caralho ele vai rolar aí, caralho head jump eu tô inchando costas tem, costas tem 3 abatidos as costas os dois eu já ajudo é os dois né é os dois, é os dois, é os dois tá voltado já tá voltado meu 5k meu 5k último jogador vivo é isso eu já falei que tu é o cara então tu é o cara é isso relaxou